A Polícia Militar está realizando a Operação Voto Seguro 2024. As votações já foram encerradas, mas o trabalho da Polícia Militar continua. Aqui ao meu lado, o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Ezaú, que vai falar pra gente sobre esse trabalho de segurança da APM junto com as demais forças de segurança. Coronel, esse trabalho começou bem antes do dia de hoje, 6 de outubro. Especificamente nos dias de hoje, o reforço foi ainda maior aqui em Pátios e todos os municípios que compõem, que contemplam o 3º Batalhão. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do dia de hoje, especificamente, dia de eleição. Como é que foi? Como é que se comportaram os eleitores? Dia da maior festa da democracia no nosso país, dia em que as forças de segurança, elas demonstram e trazem um esforço hercúleo para trazer toda a segurança, mas diante de todas essas circunstâncias, de muito planejamento, de muita antecedência que envolveu a operação Voto Seguro. Hoje coroamos uma operação aqui na área do 3º Batalhão que consideramos relativamente tranquila. Alguns episódios onde tivemos alguns flagrantes, exemplos de compra de voto e também de boca de urna, ocorrências típicas desse período eleitoral, mas no geral fizemos um balanço bastante positivo. As equipes se encontram ainda fazendo todo um trabalho consolidado e, acima de tudo, buscando o restabelecimento da ordem e da paz. E agora vamos para o trabalho das comemorações. Trabalho esse que continua, a polícia militar continua nas ruas, afinal de contas, o nosso slogan diz, polícia é forte, sociedade segura.